Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo top da galáxia. Tudo bem, gente? Tudo na paz, Rimas Compilation HD positivo com o vídeo... As incríveis rimas do Guri. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante. Tamo junto, até o próximo e fui! Salve, salve família! Eu trouxe pra vocês as melhores rimas do Guri. Ultimamente ele tem mandado muito bem nas batalhas. Então eu fiz esse compilation aí muito brabo pra ele. Pra vocês curtirem bastante. Então não esquece de deixar o like. Comente qual forma que você mais curtiu aí do Guri. Comente também outro MC pra eu trazer em um outro compilation. Tamo junto e fiquem com as batalhas. Toca, sim, toca, parceiro. Lendo urbana, pois tô vermelho. Se você gritar, Guri três vezes. E depém um beatball. Eu vou sair rimando do teu espelho. Nossa senhora. Guri, 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 guri. Espera um tempo, vai regenerar. Se você não entendeu, isso aqui é gameta. Faço como um cometa. O ser humano é o câncer do planeta. É verdade. Nossa senhora. Muito forte isso. É. O ser humano é o câncer do planeta. Eu tô no compromisso. Mas desse discurso é cansado de ouvir isso. Por isso que agora aqui não vai ter amônia. Eu quero ver ter a atitude de não botar fogo na Amazônia. Mas eu nunca botei fogo na Amazônia. Só na batalha. Por isso agora na moral. Prefiro fazer rima sobre aquecimento global. Do que ficar calado e cair no esquecimento total. E a puta. Nossa senhora. Nossa senhora. Você quer me falar de Halloween? Achei que essa data tinha passado. Mas ontem na viatura vi dois monstros fantasiados de azul. Então corri pra casa nessa chacina. Pois eu não quero ser morto. Essa é a sina. Você não entende? Então gurit ensina. Liguei a TV outro monstro falando pra eu não tomar vacina. Não entende? Não estou com grana. Mano, você não é monstro. Por isso que talento emana. Você fala que você é tipo senhor incrível. Mas entende que talento você me perda. Na verdade mano, eu não sou bochecha. Eu trampo sozinho. Vou ter Zezé e tá sentado em cima. Pra dar sua própria merda. Porque se eu sou bochecha, o boiaco e você ficou. Entende que agora aqui na moral. Ei, falando incrível. Você não tem síndrome de Down. E nem se tivesse seria especial. Sabe, só pode crer. Você fala dos buracos na mão. Isso deu pra perceber. Já tem várias pessoas diferentes. Eu vou te dizer. Que deixa um buraco na favela. E a polícia não pôde ver. Exatamente. Igual deixaram no meu coração. Meu parceiro, você não entende. Pois você não é meu irmão. Me estende a mão e passa um sermão. O que fez Jesus ser santo. Meus buracos e sim a ressuscitação. Sabe que o freestyle a gente improvisa. Eu falo aqui de Gleive Maga. Sua decorada é magamente da minha galazina e Luísa. É Magali, pois eu tenho o fome do beat no apetite. Por isso que agora na moral não seja um animal. Use teu diafragma. Porque o silêncio também é uma nota musical. E você vai falar. Falou do sol nascer pra todos? Eu vou com o mifoldo. Você é um alienado. Só que Rafael Braga foi pegar um pinho só. E por causa disso viu o sol nascer quadrado. Nossa senhora. Enquanto os playboys conhecem o marco. O pegada conhece a fome. Isso daí que vai mudar. Por isso agora, mano, acaba com esse teu preconceito. Assim. Uma palavra que possa dizer sobre o guri. Eu acho que ele é o MC. Quando eu falo isso, não estou te chamando de burro, não. Tu imagens que ele é um MC muito inteligente. Principalmente quando eu respondi. Assim, sabe? De resposta. De ataque. Ele é muito bom. Principalmente na resposta. Com certeza. Tipo, assim, você dá... Dê seu tema. Sorteie aí. Sorteie. Ele vai rimar. Independente de onde seja. Entendeu? Se for gastando, ele vai gastar. De uma forma muito inteligente. Que ele não gosta. Se for de sério, ele vai. Se for de anime, se for... O tema que você colocar. Ele vai dar o máximo dele. Vai ser top. Não tem como não. Ele é muito inteligente, velho. Não é ele. O sistema é nós. Mas eu sou a engrenagem. Marada, tá ligado, mano? Você entrou pra guerra. Sem arma, truta. Você entrou. Foi pra nada. Aí, meu fruta. Vou te mostrando como agora o estilete. É isso mesmo. Puxa o seu tapete. Que nós entrar no banco sem o colete. Tadinho do guri. Entrou na guerra. Tem uma arma na mão. O que ele tá fazendo ali? Ajoelhou, tá fazendo uma prece e uma oração. Nunca entendemos o que esses caras tá fazendo na guerra. Por isso que agora ele foi sagaz. É que eu sou até o último homem. E a me comiu, não vai ficar pra trás. Eu sou até o último homem. Eu quero agradeço. Eu quero agradeço. Ah. Eu não tô entendendo essa dita, por isso agora você hiberna Desculpa aí se eu não ligo o farol do pai, eu não conheço muito de relações fraternas A verdade sabe que isso é rap, que inspira a criança, quer que eu fume, dá o beck Se você não quer que eu fume, é só você ligar o rec Tá ligado meu parceiro, eu vou te mostrando, eu não desespero Até porque você eu não tolero, se você não gosta do baseado, é só você me discando um nove zero E aí, eu vou te ensino como que eu faço é o Renazim Aquilo que te incomoda, que você tá chamando de droga, pode ser a salvação pra mim Então olha no fundo daquela câmera, agora dá um oizinho Depois você se pergunta antes de dormir no seu travesseiro, quantas crianças não estavam te assistindo Como que eu sigo no compasso, vou rimar minha que eu largo o aço Falou agora até pras crianças, faz o que eu digo e não faço o que eu faço E aí parceiro, você tá chafando, você acha que eu sou exemplo pra alguém Você fica quieto meu parceiro, dá a sua própria mente, hoje você vai virar refém Então faz freestyle sozinho dentro do teu quarto, se você não entendeu, você é um enrustido Se você não quer ser influência, pra quem é influenciado, você não é visto e não é assistido E aí, eu vou te ensinar nessa fita, porque vocês me dão rata Salva criança, mas ministrado em gotas, o THC e não aquela porra de pensado, perna de barato E aí, ele derramou os dois aí, diz que eu ia falar da sua Coisa louca né, cê tem que atacar, tem que cê ver, tipo andar com seus pés Dá um passo na ponte, antes de você ver a ponte, por isso que agora eu mato esses dois, olha o horizonte Nike, Vila, Supreme, Lacoste, são marcas que lucram usando mão de obra e crava E aí, eu vou te ensinar nessa roupa de verdade, me recuso a encher a porra do bolso desses caras Eu tinha um parceiro que usava várias roupa clara, depois tomou um tiro que veio de uma barca E lembre-se que a hotline foi feita pra militares, ou seja, o diabo veste marcas Caralho Chega uma hora que você não tem nem o que reage Vendo um livro, me lembro de livros que transformam esse simisquiz em caco Sabe o que eu faço? Eu sou verdadeiro E mando agora, eu sou cristalheiro E sinceramente, eu sou o único guri que entendeu o que é o Rio de Janeiro Isso é verdade, mas eu não quero viver de vitimismo Antes de pegar uma gira da tua terra, que é o racismo Por isso que é bom Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí E só vai explicar, não é porque você é racista Pode crer, por isso comigo aqui você não se mete E nem porque eu todo o seu povo é racista Só uma grande parte que votaram 17 E eu tive que explicar o que eu mesmo rimei pra você E entender que eu não sou pivete Eu sou canivete É porque senão os seus fãzinhos vão me xingar na internet Tá, cara... Eu nasci no Rio Grande do Sul, mano Eu não tenho o que fazer Faço essa rima, por isso comparo O erro desse cara com certeza eu deparo Então me explica o fato de que São Paulo inteira, na maioria, votou no Bolsonaro Por isso mesmo, mano, que eu vou embora E eu não sou de São Paulo, sou do interior Sou caipira-pira-pira-rimo muito, rimapora Eu não aguento Você é demente Eu sou o Grute, eu sou o Grute Mesma frase com sentidos diferentes Mas eu não sei Então, meu mano, agora Você vai passar vergonha nesse vídeo Você não entendeu que eu cometo um homicídio Vinte e mata, pois você romantiza seu suicídio Vê se ser a campanha Então agora Eu vou daqui pra outro lugar Pois eu sou Pax Pax Você não entende essa porra Pois na verdade eu sou pior pra você Do que caneca de Xanax Vê se ser Tá na minha frente, mano Mano, você não entende Pois você é otário, lario Você falou que seu Kurt ficou bem nos vinte e sete Que o Kurt ficou bem do trap Mano, eu sou escopeta no armário Você quer me zoar, mas na verdade faz a tua mente E é de homo, né, understall Atalope, teco, pois você é pequeno Me entende, mano, pois eu sempre estive no veneno O que você falou no começo sobre dinheiro é sem desconto Quem superar a ceia, fazer o que? Pagar, me leve, se coita, porra Parece que você não escutou Nasaki Por isso a devizinha liga A morte na qual que você citou Ela se tornou minha melhor amiga E talvez você segura que é a referência Agora a rima não já traga a lírica Quem matou Marielle, pare e pense Foi a política Ei, a morte não é minha amiga Não, por isso agora no fim Ei, ela levou quem é o mais homem Ela não é minha amiga Tem inveja de mim Então você faz uma endoscopia Digestiva alta com biopsa em H. pylori É isso, eu trago referência Pois a minha rima agora é ela que é essenta Eu trago rima inteligente sem hipocrisia Você é fraco, tá com um problema Faz uma ultrassonografia Então você põe de fora pra dentro do corpo Isso é estorbo, por isso que eu planto a semente Nessa doença onde os glóbulos brancos Assassinaram os átomos pretos Que tinham futuro pela frente Peraí, porra Oxi, não foi Peraí, ó, eu vou pausar Não é pra dizer nada não Mano, respirar, pô Entender, né? Eu vou entender o que foi dito aqui Nossa Minha suíça e esse menino Meu Deus Meu Deus, o que dizer, né? Causando aritigia Pra sua doença Eu sou a cura do dia Eu entendi a referência dele Vocês vão entender Por isso que rimando Eu monto minha realeza E sabe qual é a desculpa do Estado Esses copos brancos estão presentes Pra fazer sua defesa Ele diz aqui nessa represa Deixando a família na tristeza Ó que coisa escrota Aí vê depois Arruma uma criança preta Mata e empilha o corpo Uma em cima da outra Isso é verdade Sendo que agora rimando Eu sou potente Pega o exemplo do jacaré Que aconteceu Trinta pessoas mortas Será que não foram trinta inocentes? Talvez sim, talvez não Mesmo assim não justificaria a ação Porque a mídia é a batalha E quer ver sangue Fala isso pros menores SP morto em barifante São acontecimentos e acontecimentos Independente do Estado Por isso que agora rimando Tá sufocado Em frente ao baile funk Point line você pede Fala isso pras crianças mortas Em frente a creche Concordo com isso irmão Eles vê que tem creche Parte pra operação Por isso agora eu não tô sozinho E nós cantando sobre ela Acosta e te sendo jacarezinho Tudo bem você até falou de jacarezinho Sendo que é 10 agora lá tá nesse linho Sendo que está do que é o jacaré nesse linho Pois é ele que tem um sorriso de crocotilo E nós também é crocotilo Pois tomamos a vacina Essa é minha melhor detalhe Fazendo rimas pra chorar e pra animais se falem Toma hoje tua segunda dose de punchline Nossa senhora Segura essa segunda dose de punchline Nossa Mano até nisso Nossa senhora Muito bom Muito bom É muito inteligente a cima dele Com muita métrica Que desenvolve muito bonito Muito preciso de gritaria Muito Não é um top demais Muito perfeito Se vocês gostaram desse vídeo Merece muito like Muito like Se inscreve no canal Tamo junto E até o...